Estou feliz de estar podendo disputar uma posição com um lateral, com um jogador que é o Renatinho, que foi eleito o melhor do campeonato desse ano e o ano passado. Estou feliz porque vai ser uma briga boa, uma briga sadia e quem é o professor Zé Teodoro optar para jogar, espero que possa jogar bem e ajudar a equipe de santa de todos os jogos. Sempre estava treinando separado, na minha casa, na praia, na academia, então consegui optar para fazer esse jogo de treino, um jogo oficial para o campeonato. Nos últimos anos, no seu histórico, você atuou pela Série A, por clubes de Série A. Qual a sua motivação para esse desafio do Santa Cruz na Série C? A motivação vai ser a melhor possível, porque eu venho para um clube que é um clube grande, que não merecia estar onde está, mas estou feliz de estar aqui no Santa Cruz e poder ajudar esse clube imenso que é ele. Então, estou muito feliz e espero fazer história aqui no Santa Cruz. Obrigado.